Hello! Você já imaginou poder conversar em inglês sem precisar morar nos Estados Unidos? Pois isso é possível e pagando apenas metade do preço. Eu descobri um segredo e vou compartilhar com você como pagar menos fugindo das armadilhas e golpes da internet, sem correr nenhum risco. Pode ficar tranquilo que eu vou mostrar o caminho. O segredo está no site oficial do famoso curso Inglês com a Gringa Online. Esse site só é divulgado em ocasiões muito especiais e tem um super desconto lá. Quer saber logo, sem roteios, qual é o endereço desse site? Eu coloquei ele aqui na descrição desse vídeo. É só clicar lá e comprovar. Isso se o site ainda estiver no ar, né? Porque lá dizia somente hoje. Mas vale a pena conferir, porque o curso é maravilhoso. Você vai gostar. Eu vou mostrar como é que faz. Bom, depois de clicar no link que eu deixei, você vai abrir esta página aqui, ó. E aí, aqui já no início da página, tem o nome do curso, Inglês com a Gringa. E tem um vídeo da professora que é americana e mora no Brasil, explicando sobre o curso. É muito importante você assistir, que vai ajudar você a decidir. Mas, aqui embaixo, ela conta o segredo dela, o grande segredo. O segredo da tão sonhada fluência. E ela diz que o segredo é focar apenas no que realmente importa, que é o inglês falado no cotidiano. Chega de ficar anos estudando somente gramática, para no final não conseguir entender o que os nativos falam. E ela fala que qualquer pessoa pode aprender no curso, mesmo sem nunca ter estudado inglês antes. E eu concordo, porque o método dela é muito fácil mesmo. Outra coisa muito legal que ela fala aqui, é que com duas mil palavras, você já é capaz de se comunicar em inglês de forma efetiva. Então, também não tem que ficar aprendendo tantas palavras assim, né? Duas mil já é suficiente. Mais legal e importante desse curso, é que você tem o poder de controlar o seu tempo. Você pode assistir quando e quantas vezes quiser, porque o curso ele é vitalício. E esse curso custa menos do que você imagina. Já sei, você quer saber quanto custa, né? Se tiver muita curiosidade, pode clicar nesse botão aqui. Mas calma que nós já vamos chegar lá. Aqui nós temos alguns módulos de como a teacher dá a aula, né? E o depoimento de alguns alunos que já tiveram muito sucesso com o curso também. Essa aqui é a nossa teacher descabelada. Mas ela é ótima, tenho certeza que você vai gostar dela. E esse curso é para você que tem objetivos pessoais ou profissionais. Olha, vou ser bem sincera. Eu adorei o curso, mas eu não recomendo para pessoas que queiram dar aula no exterior, ou que estejam estudando para o mestrado e doutorado em outro país. Que é uma minoria, né? A maioria das pessoas não precisa ser uma sumidade em inglês, assim como eu. Querem apenas poder viajar tranquilamente e conseguir se comunicar no exterior. Essas pessoas estarão, sim, bem servidas com esse curso. E aqui nós chegamos, então, no super desconto que eu falei. 297 à vista ou em 12 vezes de 29,64. É uma mensalidade quase que simbólica, né? Porque você pode acessar quantas vezes quiser e por quanto tempo quiser o curso. Outra coisa que eu falei que é bastante importante é que é somente hoje. Sei lá até quando vai dar para aproveitar essa promoção, né? Mas, por enquanto, ela está valendo. Se quiser, também pode compartilhar esse link, esse vídeo com outras pessoas, familiares e amigos. O curso é sensacional. Tenho certeza que eles vão ficar muito agradecidos pela indicação. Espero que tenham gostado da minha dica. Bye, bye!